Oiê, sou a Lully Reis, artista visual, ilustradora e apaixonada pela natureza e seus processos. A minha especialidade é aquarela botânica e além de produzir séries e projetos nesse estilo, eu também crio estampas e peças exclusivas para colecionadores e lojas de decoração. As inspirações para o meu trabalho sempre estiveram enraizadas em mim. A minha avó era artista plástica, me fez admirar esse mundo das artes. Já os meus pais, que são biólogos, me fizeram me apaixonar pelo meio ambiente. Eu adoro retratar os animais, flores e frutos nas minhas aquarelas. As plantas têm um papel central na minha produção artística. Os ciclos da natureza, desde seu desabrochar e até mesmo os processos de decomposição, fornecem cores, texturas e formas únicas que me inspiram a retratá-las nas minhas ilustrações. Neste curso da Domestika, eu vou te ensinar as técnicas básicas para você criar ilustrações em aquarela com a temática botânica. Como projeto final, você vai realizar uma prancha botânica a partir de uma flor real. Para isso, vamos entender a anatomia da flor e quais técnicas e materiais combinar para obter o melhor resultado. O nosso primeiro passo será passear pelos materiais e pelas técnicas básicas de pintura. Dando seguimento, vamos ver as técnicas mais utilizadas e vamos exercitar volumes e profundidade ao fazer a ilustração de uma pera. Depois, vamos partir para a observação. Vamos estudar a anatomia de uma flor, escolher a nossa paleta de cores e fazer o nosso esboço. Vou mostrar algumas opções de composição botânica para o projeto e, depois disso, seguir para a melhor parte, a pintura. Também vou compartilhar algumas dicas de como eu conservo as minhas obras em aquarela. Ao terminar esse curso, você terá autonomia na pintura com aquarela para aplicar nas mais diferentes inspirações fornecidas pela natureza. Como ferramentas, você vai precisar de pincéis e papel para aquarela, tintas que podem ser em pastilha ou em bisnaga e outros itens básicos e fáceis de adquirir. Este curso se destina a ilustradores, criativos e amantes da arte no geral. Domine a aquarela e deixe a natureza te inspirar. Domine a aquarela e deixe a natureza te inspirar. Obrigado.